O plenário aprovou mudanças nas eleições proporcionais. Hoje, os votos de todos os partidos que formam uma coligação vão para o mesmo bolo. E a chapa que tem mais votos fica com mais vereadores e deputados. Pelo projeto, as siglas até podem se coligar, mas na hora de dividir as cadeiras no legislativo, é cada um por si. Na prática, é o fim das coligações. Só vai beneficiar os partidos grandes e os poderosos, aqueles que são financiados pelas grandes empresas. Fortalece os partidos de verdade e desestimula os partidos de um dono que pega a carona na coligação e acaba, obviamente, usurpando, surfando, sugando votos de outros partidos para se eleger. Se quiserem, as legendas podem se unir para disputar eleições proporcionais, mas ficam obrigadas a manter o vínculo durante pelo menos quatro anos. Federação pode acontecer um dia, se os partidos ideologicamente defenderem princípios que estão no seu estatuto. Federação não dá com 30 partidos no país. Nós não temos correlação de forças na Câmara para aprovar o fim das coligações. Com a alternativa da federação, poderemos ter. É seguro isso? Não. Poderemos ter. Outra mudança é no dinheiro usado para financiar as atividades das legendas. Pela regra atual, todos os partidos registrados no TSE recebem recursos do fundo partidário, mesmo sem eleger nenhum deputado. O projeto impõe uma barreira. Para ter acesso ao fundo partidário e à propaganda de rádio e TV, as siglas devem estar presentes em 10% das cidades e em metade dos estados até 2018 e, a partir de 2022, em 20% dos municípios e em dois terços dos estados. Essa tese aí, ela será derrubada até porque ela é inconstitucional dentro de uma ingerência indevida na estrutura partidária. O que é que busca esse projeto? Estruturar os partidos para que os partidos não fiquem eternamente provisórios, para que se constituam democraticamente e se fortaleçam. Outro projeto muda as regras das pesquisas eleitorais. Veda aos veículos de comunicação a contratação de entidades e empresas para realizar pesquisa de opinião pública relativa às eleições ou aos candidatos que tenham prestado nos 12 meses anteriores à eleição serviços a partidos e candidatos, bem como órgãos ou entidades da administração pública. O plenário também aprovou uma proposta que autoriza os políticos a se declararem candidatos antes mesmo das prévias partidárias. Hoje, isso é proibido, mas tem uma exceção. Profissionais de imprensa não podem usar os programas de rádio ou TV para divulgar candidaturas. Se o Faustão, que é uma celebridade, é um artista, ficar dizendo todo dia, no Domingão do Faustão, eu sou candidato, eu sou candidato, isso desequilíbrio. Agora, se ele for para uma rádio no interior dar uma entrevista e dizer que é candidato, ele pode fazer. Os senadores aprovaram uma quarentena de dois anos para juízes e membros do Ministério Público que queiram disputar eleições. Me parece excessivo. Nós estamos afastando da vida pública pessoas que podem ter vocação para exercer um mandato eletivo com grandes condições de prestar contribuição ao país. É injusto uma disputa, sobretudo nesse momento tão midiático em que o Ministério Público se envolve, de disputar com aqueles que, à custa da execração da atividade política, possa se beneficiar dessa execração para se beneficiar colhendo os votos nas urnas indevidamente. Prefeitos condenados pela Justiça Comum por improbidade administrativa não poderão mais ser afastados pela decisão de um juiz isolado, mas de órgão colegiado do Poder Judiciário. Não pode um prefeito eleito pelo povo ser afastado de forma monocrática pelo juiz. Alguns até que fazem isso por não gostar ou ter uma posição partidária contra o prefeito. O debate sobre a reforma política continua em agosto. Os parlamentares deixaram para depois do recesso a votação no plenário de projetos que já passaram pela Comissão Especial de Senadores, mas que ainda estão sendo analisados na Câmara em uma proposta de emenda à Constituição. O relator, senador Romero Juca, quer fechar um acordo com os deputados sobre temas como tempo de rádio e TV, propaganda política, redução de custos das campanhas, afastamento de prefeitos condenados por crime eleitoral e nova eleição para o caso de prefeitos, governadores, senadores e presidente da República que tenham o mandato cassado pela Justiça. Obrigada. Obrigada.